A candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, fez um discurso morno e sem surpresas na última fala antes das eleições. A democrata escolheu um lugar simbólico para as considerações finais de campanha, o mesmo lugar onde, em 6 de janeiro de 2021, Donald Trump conclamou seus seguidores a se rebelarem contra a vitória de Joe Biden. Kamala Harris fez um compilado de tudo que ela já havia dito nos últimos três meses. Defendeu a democracia e criticou o caos e o vale-tudo pregados e praticados por Donald Trump e focou o discurso no trabalhador e nos indecisos. Ela não deu a receita de como fazê-lo, mas se colocou como a personificação do sonho americano, de quem saiu de baixo, tornou-se vice-presidente e quer agora chegar ao posto mais alto do país. Sobre temas espinhosos, ela foi evasiva. Lembrou que os Estados Unidos foram construídos por imigrantes, mas defendeu rigor na fiscalização dos não documentados. Ao pedir os votos dos mais jovens, Kamala Harris ignorou a invasão israelense da faixa de Gaza, conflito que levou esse público a questionar o voto no Partido Democrata. O exército israelense bombardeou um prédio que abrigava refugiados, mesmo sabendo que ali havia um número grande de famílias, incluindo mulheres e crianças. 93 pessoas morreram no ataque, 25 eram menores de idade. Segundo as Nações Unidas, foi o ataque mais mortal em três meses. O diretor de um dos raros hospitais que ainda funcionam no norte de Gaza se emocionou ao falar sobre o atendimento precário e caótico aos pacientes. A Organização Mundial da Saúde denuncia que o prédio é atacado com frequência e que os poucos funcionários que restam trabalham sobre forte pressão. Em Nova Iorque, diante do Conselho de Segurança da ONU, o coordenador do processo de paz para a região, Thor Renesland, chamou a faixa de Gaza de pesadelo humanitário.